oi tuu oi tuu oi tuu não é uma outra tarde que eu peguei no nosso eu peguei no janeiro eu peguei no janeiro eu peguei no janeiro sai apresenta o eu peguei no janeiro a memória a memória a memória oi tuu oi tuu ii caro még não um Não vou lá. Vai tudo isso, deixa eu ver. Não vou ficar. Não vou ficar. kein ovo aqui Ele no vai ficar lá porque ele derrota Ele vai dar uma boa Tem ovo aqui Ele vai dar uma boa A gente vai dar um prêmio o 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 Eu sou da praia. Como você que vai, eu vou pôr para lá. Eu vou pôr praia, eu vou pôr para lá. Eu vou pôr para lá. Eu vou pôr para lá. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui no outro lado. O outro lado é só que estou indo. a luz de mel e atrós com a luz e não se tornam o cheio é o que acontece o que eu vou no ar acabar com isso O que é isso? Obrigado. 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 O que é isso? E aí E aí Já estamos a fazer uma espelha. Vamos lá. Antes, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é que é que é que é importante? Eu vou te dar novos aqui. Vou te dar novos. Isso é meu. E aí O Depois entra menos Gira Agora não vem já Mas Não me paus, não me não derroita não, vou tirar o jogo. Queira de Missouri. Queira de Missouri, não é só? A gente não sabe quem está. Eu não sou um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, você está com essa coisa. A gente está com essa coisa. A gente está com essa coisa. Ah Ah